Deixa eu falar uma coisa com vocês. Presta bastante atenção porque, pelo jeito, esse esquema é antigo. Então, se você foi vítima de um esquema de fraude médica, que eu vou trazer agora aqui na tela do Cidade Alerta, procure a polícia imediatamente. Só nessa história que eu vou trazer do personagem aqui, o crime provavelmente foi feito há cerca de 10 anos. A polícia investiga o esquema de corrupção que pode ter arrecadado de forma ilegal mais de R$ 1 milhão de pacientes. Médicos que recebem pelo SUS também cobravam por fora. Obrigavam os pacientes a pagar pelo procedimento que eles já iam receber do Sistema Único de Saúde. O Cidade Alerta conversou com uma vítima do esquema que pagou quase R$ 2 mil pelo parto da filha e depois o SUS também pagou o médico. É investigação, é reportagem, é agora na tela do Cidade. O Wellington estava vivendo o melhor dia da vida dele. Fevereiro de 2013. A filha viria ao mundo. O parto seria feito por cesariana pelo SUS. Mas na hora da internação, a secretária do médico veio com a notícia preocupante. A própria secretária do médico, não a do hospital, a secretária particular solicitou o pagamento R$ 1.800. Não podia cartão nem transferência. Só dinheiro vivo. Se não fosse, não resolvi. E não tinha esse negócio de dar mil e depois o restante não. Era completo. Recibo também não tinha. Não tem como fazer comprovante do pagamento. Eu falei, mas eu estou pagando, eu quero o recibo. Não, não fornecemos. Não tem jeito, não passa. E como a necessidade fala mais alto, deixei passar por polígios, mas sabia que estava errado. A polícia civil deflagrou a Operação Puerpério, que pode trazer à tona um mega esquema de corrupção capitaneado por médicos. Algumas vítimas, num dos momentos mais difíceis, na verdade, um dos momentos mais felizes, porém, é um momento difícil da vida. O momento do parto. A pessoa é atendida pelo SUS, geralmente ali o parto, no modelo cesariana. E aí, pelo que a investigação indica, o médico, a secretária do médico ali no caso, falaria para a pessoa o seguinte, e esse esquema pode ter aí, no mínimo, 10 anos. Muitas vezes, os pacientes sequer tinham conhecimento que aquele procedimento, seja parte cesariana, seja angioplastia para colocação de estente farmacológico, que também era coberto pelo SUS. Os pacientes acreditavam que estavam pagando valores a título particular e que não eram atendidos pela rede pública de saúde. Já são mais de 200 possíveis vítimas ouvidas. Num total que passa de 600 vítimas, mais de 400 ainda vão prestar depoimento à polícia nessa investigação, que pode vir à tona em um grande esquema. O médico chega e fala para a pessoa, olha, não tem lugar na fila do SUS, você vai ter que pagar pelo parto. Mas não pode ser cartão de crédito, não pode ser PIX, não pode ser transferência bancária. É só no dinheiro, para não deixar rastro. E também a gente não emite recibo. Claro, corrupção não se emite recibo. E aí o que acontece? O parto segue, tudo normal. Só que aí depois a pessoa assina a guia do SUS. Ou seja, o médico irá receber duas vezes pelo mesmo procedimento. Os valores cobrados, apurados até o presente momento, eram de 1.800 a 2.800 reais para a realização dos partos cesarianos e de 7.000 a 8.000 reais para a realização da angioplastia com colocação de estente farmacológico. A investigação da polícia segue. Eles conseguiram descobrir, com base, inclusive, em auditorias feitas pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Goiânia e pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, que os médicos também utilizavam o mesmo esquema fraudulento para pessoas que precisavam colocar o estente, naquele do problema cardiológico. A secretaria encaminhava com recursos do SUS, mas chegava lá, os médicos cobravam. pelo estente, ou seja, duas vezes a mesma cobrança. Em outro tipo de esquema, também fraudulento, os médicos pegariam o exame de uma pessoa, o eletrocardiograma, e colocaria o mesmo exame no nome de outra pessoa para ganhar duas vezes por apenas um procedimento, por apenas um tratamento. Esse esquema pode ter movimentado milhões. A investigação segue. O hospital onde os procedimentos eram feitos na região noroeste hoje não existe mais. Um outro funciona no lugar. Os médicos investigados devem responder por corrupção, falsidade ideológica e associação criminosa. Para as vítimas, resta a indignação. Eles aproveitaram da situação, pediram valor, sem desconto, sem nada, da maneira que eles queriam que fosse, do jeito que fosse, da maneira deles, e pronto, acabou. Caso contrário, você fica sentado e espera. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL